Fala galera, beleza? Estamos aqui com essa estrada, cabine dupla 1.8 completa Essa é a mais completa que tem Quatro pneus semi-novos Cabine dupla, tá ruim de filmar que tem carro aqui perto Aqui, ao lado, é complicado Mas vamos tentar filmar pra vocês Essa aqui não é três portas, tá? Essa aqui é cabine dupla, duas portas Carro 2012, 2013 Carro super conservado Cabine dupla Os pneus dela estão todos no ovo Vou filmar aqui dentro aqui pra dar uma olhada Pra nem abrir a porta de direita Tem um carro ao lado aqui Estrada, cabine dupla 11, 12, barra 12, né? Adventure Essa é a Adventure, famosa O câmbio dela é o melhor que tem, manual O som original de fábrica O carro tá em perfeito, está de conservação Aqui tem um banquinho Vocês podem olhar aí o banquinho como ele tá Tudo certinho, gabine dupla Essa aqui com certeza é permitido, né? Gabine dupla Gabine simples não é permitido não Mas esse pessoal sempre carrega alguém Abri o capô dela aqui pra dar uma olhada Selo de originalidade Carro nunca bateu na vida, viu pessoal? Tá vendo aqui Muito originalzinho Corro Originalidade Original Original Motor sequinho Carro 2012, 2013 Estrada, gabine dupla Quem tá precisando de uma estrada Encontrei uma aqui, ó Aí, ó Garantia de 90 dias de motor e câmbio, viu? Valor do carro, pessoal 54 mil e 900 54 mil e 900 Carro 2012, 2013 Completo de tudo Essa aqui é a top das galácticas Essa aqui é aquela adventure aí, né? Aí, 54 mil e 900 Tá aqui o preço O carro tem reboquinho pra você rebotar Aqui, ó Levar sua lancha Levar seu jet ski Dá pra abrir essa tampa aí? Só cachado Só cachado? Pega lá e pôr, vai Não, tá bom Tô fazendo um vídeo aqui, mas tá bom, beleza É isso aí, pessoal 54 mil e 900 Carro completo Adventure Quem quiser, liga pra mim 619-8128-9057 619-9635-2424 Tchau e obrigado